Através de uma Assembleia Geral Extraordinária, o Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Rondônia, ou DRRO, decidiu iniciar uma greve a partir da próxima segunda-feira. Com discussões sendo promovidas desde 2021, as reivindicações do Sindicato dos Servidores do DR, o SINDER, visam a concessão de auxílio alimentação e a atualização do plano de carreira. O sindicato declara que o atual plano de carreira foi, ao longo do tempo, sendo reduzido desde sua criação no ano de 2009. Segundo informações, uma nova reunião entre o governo do Estado e representantes do SINDER será realizada já na próxima segunda-feira, na tentativa de se chegar a um acordo. Até lá, a situação permanece tensa.